Bom dia a todos, meu nome é Antônio, represento a Secretaria da Comunitativa, sou diretor, estou à frente da diretoria de desenvolvimento e monitoramento e eu vou superter um pouco a minha apresentação porque eu vou começar pelo final, pela pergunta da professora Rússia Dacuque, de São Paulo. Adorei a sua pergunta, professora, porque me permitiu fazer essa subversão aqui, falando um pouco sobre a nossa preocupação na Secretaria de garantir, ou pelo menos, que a gente colocou uma probabilidade, peranidade das nossas políticas públicas. Sendo o fato histórico, a gente tem em todas as instâncias, sejam municipais, estaduais, ou na União Federal, uma dificuldade muito grande de ter políticas públicas permanentes, diferentes, consequentes, que dêem continuidade aos projetos, às suas iniciativas. Ainda mais quando se fala de uma temática que, embora não seja propriamente recente, no meu caso da Comunitativa, mas, pelo menos pelo nível de política pública, era bem recente. A Secretaria foi institucionalizada em meados de 2012, portanto, isso em termos de política pública é muito recente, em um caminho muito percorrer, e quando nós fomos convidados, como eu falo hoje, eu falo principalmente da ex-secretaria, Paulo Leitão, que me convidou para integrar a equipe da secretaria, e mais alguns colegas, quando nós fomos convidados para desenhar, para implementar a secretaria e desenhar-se todos os programas, os projetos e ações da secretaria, nós sempre tivemos em mente essa preocupação com a perenidade, com a consecução das políticas, com a sua longevidade no tempo. Professor, infelizmente, infelizmente, a gente percebe que isso realmente não se dá, não consegue, não consegue acontecer. A secretaria foi pensar, na verdade, essa comunicativa não tem nada de, não tem nada de novidar, na verdade, a discussão sobre a economia e a cultura muito obrigada para alguns outros espaços, alguns outros campos de atuação cultural, colímpico, as atividades de design, arquitetura, publicidade, gastronomia, enfim, algumas coisas, alguns campos que a gente não, a rigor, não definiríamos, com o extremamente cultural, mas como tem uma carga simbólica muito grande e acaba sendo incorporado a essa nova perspectiva da cultura. E também, se for de ser que, na verdade, essa não é uma novidade da gestão, essa gestão de Holanda e agora a Mato Soussi. A economia da cultura já havia sido pensada, desde a gestão do ministro, Gilberto Gil, continuada pela gestão do ex-ministro Júlio Ferreira, quando a discussão do campo cultural foi pensada a partir de três perspectivas. A perspectiva antropológica, estética, a perspectiva cidadã e a perspectiva econômica. Desses três eixos, dessas três perspectivas, a cultura pensada da economia e, de fato, não conseguiu avançar na gestão do ex-ministro Gilberto Gil, e somente com a entrada da ministra Ana de Holanda e agora com a ministra Mato Soussi, mas principalmente com a gestão da Ana de Holanda, que, curiosamente, essa perspectiva econômica e a diversidade, porque ela foi apontada com a criação da Secretaria da Comunidade e a diversidade. Professor, infelizmente, essa discussão ainda não foi muito bem absorvida pelo Ministro da Cultura e, cada vez mais, essa perspectiva econômica e ativa, essa discussão, a partir desse ponto de vista, vai, eu disse, diminuo, infelizmente. Nós tivemos, no ano passado, a mudança da gestão, a ex-secretária, Paulo Leitano, professora, doutora da Universidade de Salvador Ceará, que tem uma compreensão gigantesca da importância da produção e fusão de conhecimento no campo cultural e, especialmente, na área da economia e da cultura e da economia e ativa. Já não está mais no Ministério, saiu no Ministério em meados do ano passado e, infelizmente, toda essa discussão, os projetos, os programas e políticas, isso que eu vou falar um pouco aqui, está certo? Não tem sua garantia de continuidade, com exceção de algumas iniciativas que nós tomamos no passado, eu vou falar que não tem relação com a temática aqui da cidade de inteligência, mas que nós tivemos a preocupação de garantir um lobo institucional que desse continuidade a avançar os programas e políticas da Secretaria de Economia e Criativa. É um caso concreto dos observatórios da Rede Observatória de Economia e Criativa, um dos quais está instalado aqui na Universidade Federal de Goiás, especialmente, especificamente, aqui no Rio Grande do Sul. Então, os programas e projetos políticas que nós pensamos nas diversas eixas que a nossa Secretaria, nós sempre tivemos a preocupação de garantir um lobo institucional que desse continuidade, que garantisse a teremidade dos programas e políticas para essa área. A universidade, a universidade, a universidade, enfim, toda a... o lobo acadêmico foi um desses lobo institucional que a gente, de fato, imaginou que pudesse dar essa continuidade, essa continuidade, essa relativa de preliminares. Feito esse contexto, essa contextualização, eu vou falar aqui sobre o nosso tema, como é que a economia criativa se relaciona com a questão do desenvolvimento territorial, em especial com a questão das cidades inteligentes. me permitam fazer uma rápida, também, de uma contextualização do que vem a ser comunica criativa. Do ponto de vista da Secretaria, do Ministério da Cultura, nós entendemos, compreendemos que essa Secretaria também pode estar estalada em qualquer outro ministério, se essa tecnologia, por exemplo, a educação ou o trabalho. Mas, do ponto de vista da cultura e do Ministério da Cultura, essa economia compreende-se de criação, produção, distribuição, consumo e função de bens e serviços gerados, ao menos, nos setores criativos. E esses setores criativos têm como agitidade produtiva principal um processo ou um marco criativo gerador de um produto. Pode ser um bem ou um serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor. e esse é o conceito, ponto de partida das programas e projetos da Secretaria da Economia e Energia. Essa temática da Economia e Energia também já vem sendo discutida no mundo Angus-Ação, desde meados da década de 90. E cada país ou cada região, os asiáticos têm sua perspectiva, os Angus-Ações também têm sua perspectiva iniciativa, o restante da América Latina também tem sua visão, mas nós partimos do pressuposto que nós teríamos que ter aqui no Brasil uma perspectiva muito própria, muito identificada com as nossas particularidades, com a nossa cultura, com as nossas tradições, com o nosso modo de se inserir no mundo. Então, nós discutimos prontamente qual é o conceito de Economia e Energia que serve aos propósitos do Brasil. Chamamos a Artefos, convidamos os agentes estruturais, as pessoas que militam no campo cultural, técnicos, e fizemos várias rodadas e discussões e chegamos a um conjunto de premissas sobre as quais se sustentam os projetos de políticas de economia e econômica no Brasil. Quais sejam essas quatro premissas? A nossa necessidade cultural é o nosso maior tipo, digamos, país da economia, a riqueza das administrações, das questões estruturais, das empresas. A prevenção de uma sustentabilidade é um dos quais existem milhões que fizeram as pessoas atrasando, então não é suficiente em falar de empreendedores criativos, ou indústrias criativas, que não levam em conta a questão da sustentabilidade, como a sustentabilidade, e como a gente está falando, realmente, sustentabilidade econômica. Estou especificando e relevando a sustentabilidade ambiental e, principalmente, a sustentabilidade social. A gestionalização social, ou seja, uma economia, uma economia que a gente carrega também, por um lado, a acessibilidade das pessoas que não têm bom, alguém que não se pergunte, não se pode adiante, a facilidade de acesso aos bens estruturais, mas que também carrega a sustentabilidade desses indivíduos. E, finalmente, a gestionalização econômica, que é um elemento que nos unha também, já que a gente trabalha com arte, muitas vezes, em uma arte, procura inovar através das recolherias, e um dos meios de inovação, de produção de novidades no mundo cultural. Então, nós somos as autoridades que regem os nossos problemas e projetos da Secretaria. Mas de que atividade nós estamos falando? Quais são as atividades que a Secretaria de Bombe e Crédito consideram os seus pontos de problemas e problemas? Então, para entender que a gente serve a nossa atividade é três grandes, três grandes, as atividades comunidades integrais, que são as artes informáticas, o ar do muro, material e material, o teatro, a dança, a arte, a teatro, a dança, a preservação, a memória, a memória dos museus, os parques arqueológicos, enfim, todo um conjunto de critérios, as asas forásticas, que a gente chama do muro, e todo um conjunto de critérios estruturais, que são as atividades estruturais, que são as atividades que a gente fala nesses tipos de elementos que a gente está discutindo, a música, o cinema, a intrusiva de todo o real, a textura, etc. Então, essas critérias são, para a parte de uma forma mais, principalmente econômica, são indústrias que estão mais ou mais, deixadas pesquisas, são as perguntas, que tem cada vez que são motivos, o que é referidos, e a gente está com uma coragem, em termos de produção, a massificada do Mestre. E a terceira categoria, é a categoria das questões funcionales, que são as atividades que a gente, que a economia, a gente tem que incorporar, também, que são a criatura, o design de todas as pessoas, o design de RU, o design de OJ, o design industrial, o design de Arapim, a musica, tem uma atividade, que é muito importante, e os jogos abertos, também, que é uma atividade, que é uma atividade, que é uma atividade, que é um bom dia, com muita demanda, muito recurso, muito recurso econômico, que é um bom dia, tem um bom dia, tem um bom dia, e se você for observar, as as experiências internacionais, principalmente, uma indústria, e a gente tem um grande, que é um bom dia, que é muito importante, e a gente tem um bom dia, e essas são as duas técnicas, que eu concluiço, para a gente, A Secretaria tem também, vocês entenderam como ele funciona, mas sendo alinados os valores e projetos da Secretaria e as Físicas, ela tem dois eixos de relação, um que a gente tem que ver como uma área comum, o eixo de estudante, que é responsável por todo o conjunto de projetos e ações colocadas para o desenvolvimento territorial, a partir do que nós chamamos de territórios criativos. Qual o seu discurso de pesquisas sobre a economia criativa? Se for observar, não existe data. Os dados são muito descartos sobre essa termática. Se for observar, com algumas, com rosas da sessão, alguns pesquisadores, ou mesmo de agentes culturais, técnicos, instituições que trabalham no campo cultural, a organização tem dados muito definidos e muito precisos sobre qual é o tamanho da economia dos museus do nosso país. Qual é o tamanho da economia da dança, da música? Você tem algumas pesquisas aproximadas com dados aproximados, mas você não tem um repórter de vídeo e dados muito refinados sobre o serviço do Brasil, principalmente. E aí imagina o Brasil inteiro, né? Você tem uma, de fato, um dado sobre o banco de sucesso da economia gerente, de renda, que vai adicionar de inovação, exportação, importação, então, e proporcionar informações de substituições, que ficam muito importantes. Também é louco, como é louco. E os mais legais para a economia gerente, você cria um ambiente jurídico favorável para a economia. E os empreendedores culturais que ativam, se fortaleçam, melhoram sua atuação, não fiquem dependendo apenas de recursos, de leis, e fundos que incentivam a luta. Isso, do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista do equipe econômico, tem uma série de projetos na área de comento aos empreendimentos criativos, ao empreendedorismo criativo, a formação na área de gestão na área prévia da cultura cultural e a formação de redes coletivas, a organização desses empreendedores em torno de redes coletivas. Então, o que nós vamos falar é exatamente sobre a questão dos técnicos criativos, até mais dos técnicos criativos, quais são os projetos e programas da Secretaria para o desenvolvimento territorial a partir das manifestações culturais, das atividades econômicas culturais do nosso país. Bom, pessoal, para o efeito didático, eu criei essa figura para tentar explicar rapidamente qual é o foco de cidades inteligentes que a gente está tratando aqui. Existem diversos conceitos, isso não é conceito fechado, na verdade é uma compilação de informações conceituais que eu fiz, mas nós temos três níveis, ou três níveis de compreensão ou de abordagem das cidades. Nós temos o que a gente chama de cidades digitais, em outro nível, as chamadas cidades inteligentes, e no nível mais recente, do ponto de vista conceitual, que a gente, lá na Secretaria da Comunica, a gente chama de cidades criativas. Como o Danilo estava falando na exposição dele, a gente, do ponto de vista territorial, nós trabalhamos com outras dimensões de espaços, projetos para espaços geográficos, espaços territoriais. Nós trabalhamos com o conceito base e arquitetivo que ele mostrou na exposição dele, que ele é um conceito mais complexo, envolve, inclusive, esse ponto de vista de definição e de limitação territorial é muito fluido, mas, mal comparando, seria algo semelhante aos consórcios municipais, que a gente já vê, de certa forma, implementados através de algumas políticas e alguns ministérios, consórcios municipais, mas voltados para o campo cultural. Temos a dimensão do bairro criativo ou bairro cultural, isso já um pouco mais próximo da nossa realidade cotidiana. Temos a dimensão dos arranjos produtivos ou dos clusters, a tecnologia mais difundida internacional, os clusters culturais ou clusters criativos, e nós temos a dimensão da cidade criativa, operacionalizada dentro do Ministério da Cultura. Como é que esses conceitos, essas perspectivas se unem? Por exemplo, as cidades digitais, elas têm uma comissão concreta a partir da compreensão do Ministério das Comunicações. Então, por um clínico das comunicações, cidades digitais são aquelas que apresentam ou que têm essa característica. A melhoria da gestão público e dos serviços prestados à população, através da comunicação e da formação, e da formação, para a formação dos técnicos municipais, dos gestores municipais, para esse aqui é visualmente dos serviços prestados, a transparência nas ações do governo chamado governo aberto, dados abertos, a democratização do acesso à internet, a possibilidade de que a população daquela cidade tenha acesso, em locais públicos, à internet livre, e a construção do conhecimento da informação, através dessa interação da população com os gestores municipais, o apoio ao desenvolvimento local a partir do formato dos períodos que giram em torno das tecnologias da informação e da comunicação dentro daquela cidade. No nível mais abrangente, nós temos o Conselho das Cidades Inteligentes, que parte do processo, quer dizer, parte da ideia dos sistemas de inovação territorial, que inclui, para além da estrutura tecnológica da informação e da comunicação, também a inovação e a oferta de soluções para os problemas da cidade. Quer dizer, a partir dessa tecnologia da informação e da comunicação, a capacidade da própria cidade de resolver seus problemas. E, no nível mais abrangente, nós temos o Conselho das Cidades Criativas, da Secretaria da Economia e Criativa, que define os espaços, ou preconiza os espaços geográficos urbanos, onde a criatividade cultural, científica, social e econômica da comunidade, caracteriza os espaços de desenvolvimento local, fundada na sustentabilidade social, ambiental e econômica. Quer dizer, para além da inovação, para além da infraestrutura tecnológica da cidade, a cidade de Criativa, que comporta também os elementos culturais, sociais, as tecnologias sociais da própria comunidade, quer dizer, o processo de baixo para cima, bolando, chamada bolando, bolando, bolando a, onde a própria comunidade se envolve na solução dos problemas através da tecnologia da informação, da comunicação e do seu próprio acabamento cultural. Então, essa é a abordagem da Secretaria. Completamente, aí alguns exemplos de cidades inteligentes são um pouco problemáticas, né? No caso aqui de São Paulo, no caso das tecnologias bancárias, até dos bancos eletrônicos, mas você tem outras. Calavir, com a tecnologia de segurança de remédios e vários outros exemplos aí. As chamadas cidades sustentáveis ambientalmente, todas envolvidas com o desenvolvimento de tecnologias, de energias limpas, energias sustentáveis, reciclagem ambiental, sustentabilidade ambiental, transporte à mobilidade, e mais esse slide com algumas cidades consideradas as cidades mais criativas, né? Londres, Nova Iorque, Paris. Os critérios para essa decisão são critérios absolutamente sustentáveis, né? Aí, o que envolve desde a imagem da cidade perante o mundo, como também a questão das patentes, a quantidade de patentes, a quantidade de presos de publicidade nas cidades. Enfim, são critérios que não vai para a gente discutir, mas isso aí é um exemplo. E, objetivamente, a Secretaria da Economia e Criativa tem em avance alguns projetos para o desenvolvimento territorial a partir das cidades. Principalmente, são estratégias que visam revitalizar as áreas urbanas degradadas. Nós temos exigentes de grandes cidades brasileiras que têm centros urbanos, centros históricos muito degradados. Então, como as políticas da Secretaria visam revitalizar essas áreas urbanas. Provença das cidades e administração municipal, com infraestrutura digital de telecomunicações e tráfego de dados, além de sócios de governos, como foi chamado IGOR, a dinamizar os fluxos políticos dos territórios públicos e quase fortalecer a política existente dos territórios viajados brasileiros. E o Instituto não tem condições nem técnicas, nem de orçamento para lidar com todos esses desafios. Então, lançando um número de parcerias com o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento de Rio de Janeiro no exterior, o Ministério das Cidades e o Ministério das Ubicações, que são parceiros nesses projetos. Temos algumas ações estratégicas, em relação à reabilitação de áreas urbanas centrais. é uma ação que beneficia os territórios atualizados, e isso aqui está por elaborar cinco anos de reabilitação de áreas urbanas centrais, e o investimento em projetos de infraestrutura e requalificação dos espaços públicos em áreas centrais. Nosso parceiro desse projeto é o Ministério das Cidades. Ação estratégica do ano 12, o projeto das cidades centrais com o Ministério das Ubicações, que é exatamente essa questão de prover espaço nos espaços públicos, acessos gratuitos à população da cidade, acesso à internet gratuita, também dobrar a gestão público-municipal de tecnologias para prestar serviços ao cidadão na área de saúde, na área de segurança pública e transporte, serviços eletrônicos, e também qualificar o corpo técnico da gestão público-municipal para oferecer esse serviço ao cidadão. O projeto de estratégia do ano 13 é o ponto da experiência, que tem o objetivo de fortalecer e consolidar os pequenos negócios criativos, apoiando os empreendedores locais, agregando valor da natureza pública aos empreendimentos locais e fomentando a chamada economia da experiência, o turismo da experiência. atrair para essas cidades cidadãos e turistas tendo uma experiência diferenciada nessas cidades. E, finalmente, os apiados criativos. Foi uma educação que nós participamos no ano passado, onde nós contemplamos 27 arranjos de produtos locais intensivos e culturais, desde o artesanato tradicional até a produção de games e de filmes e de música em alguns territórios reconhecidos já desse tipo de produção econômico-cultural. Aqui, em Boa Iliadas, nós contemplamos exatamente um arranjo de produtos locais de cinema em jogos e autônomos, em São Paulo também, em Lima do Sul na área de cinema também, turismo de experiência, turismo cultural. Então, são arranjos produtivos que estão espalhados por todo o país que precisam ter um apoio de recursos, de qualificação, de recursos financeiros para potencializar e para melhorar a sua competitividade. E nós selecionamos 27 com capacidade, e esse ano estamos trabalhando a competitividade desses territórios e ativos. Então, gente, rapidamente, era isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado pela atenção e pela exposição. Obrigado.